Olá a todos, bem-vindos ao canal Millennium Logs e o meu nome é Pedro Guilherme Freitas. Neste vídeo vamos ter algumas dúvidas em relação a qual é as diferenças ou quais são as vantagens ou qual é o melhor em performance, etc, entre Android e MIUI. Então, o que eu fiz? Peguei dois smartphones exatamente iguais, A2 Lite e Redmi 6 Pro. Mesmas especificações, mesmo processador, mesmo as câmeras, mesmo a RAM, etc, etc, etc. Só que o que muda é que o A2 Lite tem Android puro e o smartphone Redmi 6 Pro vem com o MIUI instalado. Neste caso, vamos ver logo a primeira diferença. Reparei que quando temos Android puro, temos atualizações em primeiro lugar. Ou seja, vai ser sempre atualizado pela Google em primeiro lugar o que tem Android puro e depois MIUI receberá sempre essa atualização passado duas semanas ou três ou até meses. Porquê? Porque o que eles fazem é que a Xiaomi pega nesse Android que é lançado e transforma de forma... fica com o sistema operativo deles. Portanto, demora sempre mais um pouco porque eles têm sempre que preparar o sistema para que fique em formato MIUI. Vejamos também outra diferença. Uma pequena diferença é que o smartphone que tem Android puro não vem com galeria instalada. Portanto, vem com o Google Fotos. Portanto, vocês têm sempre que instalar, se quiserem, em uma galeria, não se adaptarem, por exemplo, ao Google Fotos, têm que instalar sempre através da Play Store uma galeria, mas é um pormenor curioso, mas que, para quem não sabe, tem que fazer isto. Depois, espaço. Esta não estava à espera e há aqui algo muito curioso, que é, quando reparando, fazendo as contas entre o Android e o MIUI, temos a noção que, neste lado, o boneco verde é o que tem Android puro e do lado direito é o que tem o sistema MIUI, temos espaço livre de 22,30 em Android, fazendo as contas, e no MIUI temos 22,50, ou seja, temos mais espaço livre para quem tem MIUI. Mas depois acontece aqui uma coisa engraçada, que é, eu terei fotografias e vídeos com os dois smartphones. Fui comparar o espaço ocupado pelas mesmas fotos e pelos mesmos vídeos e há uma diferença de 3 MB. Se calhar, se eu tivesse mais fotos e vídeos, a diferença ainda era maior, ou seja, que a MIUI ocupa mais espaço quando o Android faz o vídeo e as fotografias. Pode ser, se calhar, algumas pescações que eles modificaram, ou mudaram, mas a verdade é essa. Pelo menos foi o que o comparei e aconteceu isto. Portanto, é algo engraçado. E já agora, falando em fotografias, eu terei duas fotografias de perto, em que não notei grandes diferenças. Notei foi nas diferenças na fotografia selfie, em que parece que no modo Android puro, ou seja, no sistema operativo Android puro, temos mais definição, a qualidade parece que está melhor. E eu prometo-vos que estava em factory default. Eu fiz reset em ambos os smartphones quando eu fiz isto. Portanto, quando terei as fotografias, fiz também o armazenamento. Portanto, quando eu comecei este comparativo e comecei a ver as coisas todas, eu reparei que estavam em modo default para que não haja dúvidas. E agora, vejamos os vídeos. A gravar com os dois smartphones, um que é Android One e o outro que é MIUI. Eu tenho uma fotografia para vos provar que estão lado a lado, para que não haja diferenças nenhumas. E então agora vou dar início à gravação e vejam também quanto a estabilização se é diferente num e outro. Aqui no smartphone eu noto diferença nenhuma, mas já sabemos que no computador isto pode variar. Agora vou rodar aqui. Até mesmo é bom porque tem estas sombras e vejamos como é que se comportam, a ver se muda alguma coisa ou não. e vou rodar assim mais um pouco. Até mesmo contra a luz. Estou aqui contra o sol para ver se também há alguma diferença. No que toca à performance, eu experimentei a Tutu Benchmark, pois claro, 78 mil pontos onde o Tutu esteve no Android, 77 mil no lado MIUI. Mas abrindo as aplicações, testando um a um, eu acho que aí vou dar um empate pequeno, quase tudo igual. Agora, o que eu não vou dar igual é a bateria. Ou seja, eu notei que o Android One, neste caso o que tem o Android, não é tão atomizado para a bateria. Parece que o MIUI consegue ter vantagem a aguentar mais tempo com a bateria disponível para podermos utilizar o smartphone. Agora faço-vos a pergunta, qual é que vocês gostaram mais? Qual é que realmente vale a pena? e pronto, e fica a minha opinião, a minha partilha. Espero que tenham gostado. Deem aquele gosto e até uma próxima.